A galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro a fim de protegê-lo contra a corrosão ou melhorar sua aparência. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento do aço empregado em embalagens de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo empregados. A figura abaixo é uma representação esquemática desse processo. Considerando a aplicação de uma corrente constante com intensidade igual a 9,65 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, a massa depositada de estanho após 1 minuto e 40 segundos será de aproximadamente... E aí nós temos, dentre as alternativas, a massa que vai se depositar, que é uma etapa da resolução da questão, e a outra etapa é para você ver como vai se dar a transformação da energia. Ou seja, eu estou transformando a energia em química para elétrica ou elétrica para química. Então, como a gente está trabalhando aqui com um processo de eletrólise, a gente está transformando a energia elétrica em química. Então, na minha avaliação, o candidato que estivesse fazendo essa questão aqui, se ele tivesse pouco tempo ali para poder chegar na alternativa, a recomendação é que, primeiro, ele visse a segunda etapa, né? Sabendo que eletrólise é converter energia elétrica em química. Então, ele poderia eliminar a letra A, que fala que a transformação da energia é de química em energia elétrica, o que não é o caso, né? O que vai ser a conversão de química em elétrica é nas pilhas, tá? Na eletrólise é o contrário. E aí a gente poderia também eliminar a letra D. Então, a gente fica entre a letra B e a letra C. E, naturalmente, para a gente poder chegar na alternativa correta, temos que fazer o cálculo aqui. Então, nós vamos precisar da fórmula que é q é igual a i vezes t, ou seja, a carga em Coulomb é igual à intensidade em amperes e o tempo em segundos. Então, aqui a gente tem a informação da intensidade, que é de 9,65 vezes 10⁻³ amperes. E, galera, lembre-se que o tempo, ele obrigatoriamente tem que ser em segundos. Então, como 1 minuto é igual a 60 segundos, então, qual é a quantidade de tempo no final? É 60 mais 40, né? Então, a gente vai ter aqui 100, que é a mesma coisa que 10², tá? Eu posso colocar 100, eu também posso colocar 10². Eu estou colocando aqui 10² porque eu imagino que vai ser mais legal para a gente poder fazer o cálculo aqui e chegar na resposta de 9,65 vezes 10⁻¹, o quê? Coulomb, tá? Então, a gente tem o valor da carga que está passando aqui na eletrólise durante esse tempo de 1 minuto e 40 segundos. Pois bem, a Unicamp deu a informação para a gente que a cada 1 mol de elétrons, a gente tem a carga de 96.500 coulombs e deu a massa molar do estanho. Observem que a gente está trabalhando com o estanho 2⁺ e a conversão do estanho da solução em estanho metálico, a gente precisa ter a equação de redução, que é estanho 2⁺ mais 2 mols de elétrons para produzir o estanho zero, que é o estanho metálico, tá? Então, esse cara aqui está na solução aquosa e esse aqui é o estanho metálico. Então, observem que nós temos uma relação estequiométrica que é a cada 2 mols de elétrons, sendo que cada 1 mol vale 96.500 coulombs, a gente tem o depósito de 1 mol de estanho, que é 119 gramas. Colocando os 9,65 vezes 10⁻¹ coulombs, a gente chegaria a qual massa de estanho? Então, efetuando esse cálculo, a gente chegaria num valor igual a 0,000595 gramas. Só que como as alternativas trabalham com a massa em miligramas, então eu vou ter que converter isso daqui, né? Então, passando de gramas para miligramas, o que eu vou fazer? Eu vou precisar multiplicar por mil, tá? E aí, a gente chegaria num valor aproximado de 0,6 miligramas, né? Vai dar, no caso, 0,595 miligramas, que é aproximadamente 0,6 miligramas. E aí, nós chegaríamos na letra B como alternativa correta para essa questão.